Eu falei da pergunta, estou fazendo algumas perguntas. Eu quero saber se você conhece, já ouviu falar da doença do olho seco. É uma doença comum e que pode ter consequências graves para cães e gatos. É o que você vai acompanhar no nosso Balanço Animal. O Luke não tem nenhum maninho, mas já passou por uma experiência daquelas. Ele precisou fazer uma cirurgia no olho, que estava com ferimentos. Ele estava com o olho todo branco, cheio de secreção, achei até que era catarata. E estava incomodado, né? Tristinho. Daí eu trouxe ele aqui e descobri que ele tinha perfurado o olho de tanto coçar. Agora está tudo bem e a visão do shih tzu não foi afetada, mas os cuidados são para sempre. Depois da cirurgia a gente tinha que aplicar colírio de hora em hora, até ele poder tirar os pontos e agora que tirou os pontos a vida inteira, tem que passar pomada e colírio duas vezes por dia. O Luke tem a doença conhecida popularmente como o olho seco, mais frequente em raças assim, com o focinho achatado. É uma das doenças oculares mais comuns em cães e gatos, que pode até levar à cegueira. É uma deficiência lacrimal. Ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Quantitativa é quando há uma diminuição da parte aquosa da produção lacrimal. O animal produz pouca lágrima. Agora tem a deficiência lacrimal qualitativa. Às vezes o animal produz uma quantidade boa de lágrima, porém a qualidade não é boa. A doença não tem cura, mas pode ser tratada. E quanto antes identificar o problema, menor a chance de ter sequelas. Irritação ocular, secreção no canto do olho, que às vezes o proprietário pode achar que é normal. Em alguns casos mais graves, o animal fica com o olho irritado, ele começa a coçar, provocando uma úlcera corneana. E o Renan está ciente que o Luke precisa de cuidados diários, mas isso não é um problema. É uma criançona, vai ser para sempre, mas é uma delícia de qualquer jeito.